Bom, hoje eu vou fazer um teste que eu já fiz com a Ratiçã, que foi atirar em algumas caixas de leite alinhadas e verificar qual é a perfuração que ela faz. As caixas de leite estão cheias de água e tampadas, com as tampas nosqueadas. Reparem, tudo nosqueado e cheio de água. Elas estão perfeitamente alinhadas e eu vou fazer um disparo de lá para cá. Vou tentar filmar com duas ou três câmeras para verificar exatamente o efeito. E vou comparar o que aconteceu com o teste que eu fiz com a Ratiçã nas mesmas condições. Não são exatamente iguais porque as caixas de leite têm um formato diferente. Essas aqui são mais resistentes porque elas são quadradas, não são retangulares. Daí eu atirei no retangular. Então, o formato comprido assim, então o chumbo entrou por aqui, ficou um pouco menos resistente. Não é nada científico, mas dá para ter uma boa noção do que vai acontecer. Estão aí, estão as seis caixas de leite, eu acho que eu perdi aqui até, com as caixas unidas e as paredes ficassem mais próximas, com as de fundo e com as de frente, com as outras. E ver o que ia acontecer. Ah, elas estão cheias de água. Os resultados conclusivos foram os mesmos. Sars 5,5. Forou a primeira, for a segunda, entrou na terceira, ficou dentro da terceira. Forou a primeira, foi na segunda, foi na terceira, entrou na quarta e não passou na quarta. E vai patrulhar a área enquanto eu faço o teste. E vai patrulhar a área enquanto eu faço o teste. O chumbo é um pouco mais do que eu fiz. Chuminhos, sniper, já bolou, mesmo que eu usei na outra vez, tá? Eu uso a outra, o mesmo chuminho. Vamos lá. Vamos lá. A primeira arregaçou totalmente. A segunda arregaçou totalmente. A segunda arregaçou totalmente. Passou na terceira arregaçou totalmente. A segunda arregaçou. Passou a primeira. Passou a segunda. Passou a terceira. Ficou na quarta. Ficou na quarta. Agora essa solitária aqui. Vamos ver que bicho vai dar nela. Ficou na quarta. 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 Um pouco importante também. E o negócio foi tão forte. Que ó. O valor. Ainda marcou aqui a parede. Bloco de concreto aí. Que beleza hein. Muito bom. I'll be back.